Indo direto ao ponto que interessa. O nosso terceiro passo do Dhinacharya é água morna com gotinhas de limão em jejum. Mas claro que durante o vídeo eu vou tentar te explicar os benefícios disso para a sua saúde e ainda te ensinar como potencializar mais essa água. Oi, meu nome é Afonso Júnior e se você está aqui no meu canal já deve conhecer o trabalho que eu desenvolvo com yoga, meditação e Ayurveda. Este é o nosso terceiro vídeo sobre o Dhinacharya, a rotina indiana do Ayurveda que nos ajuda a ter mais saúde. Nesse terceiro vídeo eu vou ensinar para você o que eu faço com o meu terceiro passo do Dhinacharya. Assim que eu me levanto, eu vou direto para a minha cozinha, preparo um copo de água morna, coloco umas gotinhas de limão e tomo isso em jejum. E para potencializar essa água com limão, eu pingo 7 gotas de própolis verde nessa água e mando para dentro logo em seguida. Mas para que isso? Lembra que os objetivos desses vídeos é te ensinar os passos, mas também te explicar o motivo deles. E eu acredito que isso vai te estimular a praticar esse passo a passo comigo. Primeiro vamos falar do limão. Já foram comprovados, inclusive de forma científica, os benefícios da gente tomar essa água com limão em jejum de manhã. O que mais me atrai e que me anima a tomar é pensar que essa preparação simples e muito barata atua como um detergente para o meu intestino. Depois de uma noite de sono, onde eu já passei um bom tempo sem comer nada, o organismo já absorveu o que ele precisava, está pronto para colocar para fora, o que não é mais importante para mim. E o limão, ele vem limpando tudo por dentro, funcionando mesmo como um detergente. Mas se você pesquisar aí, até na internet, você vai descobrir vários outros benefícios da água morna com limão. Intestino saudável. Essa mistura ajuda o seu fígado a produzir bile, que é um ácido muito importante para a digestão. É diurético. O sistema imunológico fica forte, porque o limão é uma fonte de vitamina C, então o corpo fica mais protegido do ataque de vírus de bactérias. Equilibra o pH. O limão possui ácidos que são facilmente metabolizados, o que deixa o nosso corpo mais alcalino, o sangue mais alcalino. Dessa forma, atua na prevenção de inflamações e dores. Limpa a pele. O suco de limão é muito rico em antioxidantes. Isso vai manter a sua pele mais bonita e rejuvenescida. Dá energia. Quando entra em contato com o sistema digestivo, o limão, ele dá mais energia ao nosso corpo. A fruta ajuda a melhorar o humor e sabia que ela é eficiente até em tratamentos para reduzir a ansiedade? E também o que todo mundo gosta de saber, né? As pesquisas falam que ele ajuda a emagrecer. Mas aí quando a gente pensa no Ayurveda, vem uma questão assim. Como assim? Todos os doshas podem tomar água com limão? Todas as pessoas podem fazer uso dela? Bom, é importante a gente entender que existem particularidades e que é necessário conversar com o seu terapeuta e às vezes até com o seu médico. Casos, por exemplo, como gastrite, é necessário ter um cuidado com a acidez, né? Aí só o médico vai poder dizer pra você se você pode usar ou não. E uma dica que eu aprendi com a minha dentista é que o limão, em altas concentrações, com o tempo, ele pode acabar estragando o esmalte dos dentes. Então o que eu oriento as pessoas que buscam Ayurveda comigo é fazer o uso dessa água com um canudinho. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho esse canudo, ele é de inox e ele me acompanha por onde eu vou. Ele é muito prático, não polui o meio ambiente porque ele não é descartável. E o óleo essencial de limão eu posso usar? Eu também sugiro que você converse com um aromoterapeuta pra que ele possa te orientar qual seria o óleo comestível, porque nem todos os óleos são comestíveis. Eu uso direto na minha casa e não falta, principalmente quando eu viajo e eu não tenho como carregar o limão. Então eu levo o óleo e uma gotinha e um copo de água são o suficiente. Os que eu uso são esses aqui da Duterra, que eu amo de paixão. E se você quiser adquirir esse ou outros óleos da Duterra, você pode falar comigo também. Eu não vivo sem. Além do limão, eu gosto de pingar sete gotas de própolis verde. Existem outros tipos, viu? Eu uso verde na mesma água com limão. Essa dica eu aprendi como alnutricionista e isso vem me acompanhando há muito tempo, mesmo antes de eu aprender o Ayurveda. E aí a gente pode pensar quais são os benefícios do própolis. Eu, particularmente, sempre fui aquela pessoa que teve a saúde bem frágil, sabe? Aquela pessoa que o tempo muda e já começa a gripar. O própolis aumenta muito a imunidade e me ajudou muito nessa questão. E aí tem alguns benefícios que já são comprovados. O própolis combate infecções nas vias aéreas, principalmente os superiores, amigdalite, por exemplo. Ele protege os dentes, ajuda a proteger o esmalte dos dentes, que a gente já sabe que o limão é prejudicial. Ele vai deixar sua boca mais saudável, protegendo seus dentes. Ele aumenta muito a imunidade, aumenta a maior ativação das células de defesa do nosso corpo. E isso é comprovado cientificamente e melhora também muito a pele, principalmente para quem sofre com espinhas. Então é isso, pessoal. Antes de fazer a nossa revisão de todos os pontos, eu quero sempre deixar esse momento final do vídeo para tirar as dúvidas que forem aparecendo aqui nos comentários do YouTube também. Só lembrando que eu leio todos os comentários. E se forem dúvidas, eu vou tirar no próximo vídeo. Então nós temos algumas dúvidas aqui. No vídeo 1, o Charles Sarabia deixou o seguinte comentário. Ótima explanação, parabéns. Entendo a profundidade do ensinamento, no entanto, meu organismo funciona muito melhor à noite. Me considere quase uma coruja. Acordar cedo me pesa a alma, falando sério. Olha, Charles, primeiramente obrigado pela sua participação e pelo seu comentário. Esses comentários são muito importantes porque eles engajam o meu canal do YouTube, permitindo que mais pessoas recebam nossos vídeos e o canal cresce mais e mais. Obrigado mesmo, viu? Bom, eu também sempre fui daquelas pessoas que dizem que eu rendo mais à noite, até organizar a minha rotina e perceber e entender que no meu caso não era bem isso. Hoje, como eu acordo às 5 da manhã todos os dias, eu percebo que o meu dia rende muito mais. E acredite, eu tenho até mais disposição com isso. Uma coisa que você pode observar é a respeito dos horários Vata, Pita e Kafa, conforme a gente já conversou no primeiro vídeo. Como eu ensinei no vídeo 1 sobre o horário para acordar, é importante você aprender e perceber que esse horário se repete à noite também. Então, de 18h até as 22h é o horário Kafa. De 22h às 2h da manhã é o horário Pita. E a partir das 2h volta o horário Vata, que vai até as 6h da manhã, conforme eu já ensinei no vídeo 1. Será que você não está seguindo esse horário sem saber? Se precisar da minha ajuda para reorganizar a sua rotina, conte comigo, viu? Já a Ilane Venturin fez uma pergunta interessante. Oi, que série show? Eu vou te acompanhar, já sou sua aluna de Yoga Online e amo o seu trabalho. Uma dúvida, você recomenda acordar antes das 6h até nos finais de semana? Ilane, eu já te encontrei lá, na minha escola de Yoga Online. Vou te responder. Pois é, a resposta é sim. Eu acordo e percebo que, como eu já te disse antes, meu dia rende muito mais. Na verdade, eu já fiz isso tornar um hábito na minha vida. Eu espero que você possa também ter esse hábito saudável. A Leila Kurt pergunta. Bom dia, estou adorando o seu vídeo. Como faço para estar diretamente com o seu contato? Leila, eu tenho um Instagram, onde você pode ver muitas coisas sobre o meu dia a dia. O link está na descrição e aparecendo aqui na tela também. Para consultas presenciais, eu atendo aqui em Búzios, atendo em Cabo Frio e em Conselheiro Lafayette, consulta de Ayurveda, pode ser agendadas também por Skype, dá para fazer online. Lembrando que para consulta, você tem que ter disponibilidade de tempo de pelo menos uma hora e meia. Já as aulas de Yoga, tem escola online, você pode praticar comigo onde você quiser. O link está na descrição do vídeo também. Ou presencialmente, você pode agendar as suas aulas pelo WhatsApp que está aparecendo aqui na tela agora. No vídeo 2, apareceu a seguinte questão. O Marco Maurício. Afonso, pode colocar um link com o mantra que cantou no vídeo? Afonso, adorei o vídeo. Obrigado pela partilha e um abraço de Portugal. Marco, um abraço também para Portugal. Eu rodei a internet atrás desse mantra e não encontrei. O que eu vou fazer é deixar a letra dele nos comentários desse vídeo e também na descrição. Assim, você pode pegar e entoar. Como ele é bem curtinho, fica bem fácil. Mais uma vez, um abraço para todo mundo de Portugal que me acompanha. Então, vamos fazer agora a nossa revisão e finalizar esse vídeo. Nosso primeiro passo foi acordar junto do nascer do sol. O segundo passo foi fazer a nossa conexão espiritual da forma como você gosta. E o terceiro passo a gente vai acrescentar hoje na nossa semana, em jejum, aguinha com limão e 7 gotinhas de própolis. E pessoal, antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de pedir que você se inscreva no meu canal, curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você gosta, comente. Os comentários são muito importantes para mim. E não deixe de visitar a minha escola de yoga online. O valor para você praticar comigo é R$ 47,00 mensais. Gente, R$ 47,00. Sério mesmo. Aproveite isso. Não deixa para depois, não. Então é isso. Nos vemos na próxima quarta, com o nosso quarto passo. Conta para mim nos comentários se você está praticando e se você está gostando dessa série. Até mais. Namastê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho